Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao quarto dia da Quarentec. Nós somos do grupo Pai Lei de Sul de Minas e durante esse tempo difícil iremos repassar alguns conhecimentos sobre mulheres que marcaram o ciclo da tecnologia, além de ensinamentos e dicas de programação. Hoje, falaremos sobre a irmã Mary Kenneth Keller. Mary Kenneth Keller foi uma freira nascida nos Estados Unidos em 1913 e dedicou sua vida à ciência da computação, sendo a primeira mulher da história a receber um doutorado nessa área. Keller entrou para a Ordem das Irmãs de Caridade da Abençoada Virgem Maria em 1932, tendo feito seus votos na congregação em 1940. Na sequência, a irmã conquistou o bacharelado em ciências com ênfase em matemática em 1943 e, depois, conseguindo seu mestrado em matemática e física em 1953 pela Universidade de Paul, uma instituição católica. O famoso doutorado em ciência da computação veio em 1965, na Universidade de Wisconsin-Madison, graças à sua tese, cujo título era A Inferência Indutiva dos Modelos Gerados pelo Computador. Com isso, Mary garantiu sua presença nas páginas da história, conquistando o título de primeira mulher a se tornar doutora em ciência da computação. Além da sua tese de doutorado, Keller escreveu outros quatro livros sobre computação e programação durante a sua vida, e essas obras são referência nesse segmento até hoje. Em 1958, Mary passou a trabalhar em uma oficina de ciência da computação na Fundação Nacional de Ciência nos Estados Unidos, que ficava em Dartmouth College, onde participou do desenvolvimento da linguagem de programação BASIC. Essa linguagem foi utilizada por décadas com fins didáticos, até ser substituída pelo Pascal, por ser mais arrojado e seguro. Envolvida com didática, educação e ensino, Mary enxergou o potencial nos computadores para se tornarem uma ferramenta educacional em prol do desenvolvimento humano, promovendo o ensino de qualidade e aumentando o acesso à informação. Em 1965, logo após adquirir seu doutorado, a irmã fundou um departamento de ciência da computação na Universidade Clark, onde permaneceu atuando como diretora até falecer em janeiro de 1985, aos 71 anos de idade. Até sua morte, a irmã Mary atuou como cientista da computação e também como militante pela inclusão de mulheres no mundo da informática, ajudando a fundar uma associação infantil para o uso de computadores na educação. Visionária, Mary teria dito em uma determinada ocasião que, pela primeira vez, podemos simular mecanicamente o processo cognitivo, já prevendo a existência de inteligências artificiais em uma época em que esse conceito era tido apenas como uma narrativa de ficção. Nós podemos estudar inteligências artificiais. Além disso, esse mecanismo pode ser usado para auxiliar pessoas no aprendizado. À medida que teremos alunos cada vez mais maduros e em maior número com o passar do tempo, esse tipo de ensino provavelmente será cada vez mais importante, previu a pioneira na ciência da computação. E suas previsões se concretizaram. 35 anos após sua morte, vivemos uma época em que a computação é amplamente utilizada em instituições de ensino e vemos surgir a todo momento novas tecnologias e ferramentas que não somente melhoram a qualidade do ensino em geral, como ajudam a levar a educação a um número cada vez maior de pessoas. E assim, encerramos o nosso quarto dia da Quarentec. Esperamos que tenham gostado e até mais!